Não parece um cavalo, a gente chama? Aí é carro, hein? Aí é uns 10 carros É, literalmente, né? Esse 10 Desisto Parei Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na The Brasil Eu sou o Japa, rapaziada, hoje rolou um evento muito top aqui do Racing Track A gente gravou a saída pra vocês Teve Viparreira passando aqui Teve até um Lexus muito raro que nenhum, mano Pô, bonito demais, fala aí, par Pô, top pra caramba, hein? E aí, o que a galera tem que fazer agora? Rapaziada, se inscreve, deixa o like Porque, mano, ajuda pra caramba no canal, né? E é isso Bora pro vídeo Rapaziada, olha esse caminhão, velho Caraca, tem neon e tudo Olha isso Louco, hein? Caraca Opa! 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 Mano, olha essa BMW Que coisa mais linda Ah, foi dar um passeio Tá brincando Foi dar uma caminhada Caraca Olha uma RS3 isso aqui Não é RS6, velho E aí, será que é forte? Nossa Senhora Aqui sem ar Ai, que gato E aí, seu lindo Aí sim Faz o pix Aqui assim é respeito, rapaz Olha, ele colocou até tudo aí dentro, tá? É porque eu tô na esquina Quer dizer que eu sou mulher, não Respeito Quanto que é hora? Passou Não Abaixa a câmera É 100 pra você, amigo Que isso? Tá muito barato, cara Bom, Gatão Satisfação Um beijo na bunda Me segue no Instagram Deixa o like Arrasta pra cima Se inscreve no nosso canal lá Arrasta pra direita Vamos ver Isso, vamos ver Nossa, eu sei que você vai entender a pegada Nossa Falou, cachorro Calma, tá suave Gato com olhos, ó Olha isso aí Opa Opa Faz sua, irmão O cara tá te intimando ali, ó E aí, o cara tá te intimando ali, ó É o quê? Tá louco As BMW aí As BMW não tão querendo escorregar no óleo hoje Ô, não tô escorregando no óleo sem querer hoje Graças a Deus, aqui tem algumas pessoas que tão prestando atenção Tão tomando cuidado pra não escorregar Tem óleo na pista, então toma cuidado galera, que isso aqui é perigoso Tá perigoso Rapaziada, a gente tá aqui, gravando a saída de ventes Sabe o que os carros tem que fazer aqui? É Eles tem que passar, tio Nossa Pô, deixa eu deitar aqui Pera aí, deixa eu... Deita, você passa por cima, chefe Uma mais Aoba Mais um Pix Pô, mas voltando aqui O que que você falou daquilo aqui? Aquilo é um Jetta ou trouxa? Ah não, véi É um Jetta, aquilo não é um Passat É um Passat, irmão Onde? É um Passat Eita, ó Isso aqui é o Jetta Ah, é o Jetta do... Do Bruno É Tá bom, Cor? Cadê o Kit GLI? Faltou o Kit GLI aí Olha esse chefe aqui, ó Olha aqui Olha quem tá me ligando Ah não É viado Esse é pro Dub, meu cadeirante favorito, tá? Manda Vai lá Ai que sexy Cuidado com o olho aí, tá? Cuidado com o olho aí, tá? Pô, na moral, não é só porque eu sou apaixonado por CVC não Mas esse é maravilhoso, véi Opa Sinta a Project, rapaziada, tá? Escrita o Instagram dele Segue ele lá Nossa, véi, que carro lindo Caraca, o que é isso que tá acontecendo aqui? Opa 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 É GT esse daí Ah, essa aí, ó Duas portas ainda Oxi, essa aqui é a GMA3, aquela Mercedes Só que ela é a versão básica, né, rapaziada Ela é um pouquinho menor, dá pra ver Olha, tá carregando um gozinho turbo Opa Caraca, olha o gozinho todo alargado, mano Como que é? Queria sair cantando pneu aqui pra você me filmar Mas se eu fizer isso, quebra o câmbio, véi Ah, não Câmbio de quatro marchas é foda Aí é ruim O da Peugeot já fazendo assim, ó Nossa, meu Deus É parado É nóis É nóis É nóis Olha o brabo Dá um brabo Olha o cara do gás atrás Nossa, meu Deus Ele foi dar um gás nele Ó, grava o GT Nossa senhora Cadê o garoto Botox? Foi dar uma caminhada de leve É, tá Vou fazer um Cooper hoje Vai fazer um Cooper? Foi, foi Tá lá até agora Ele tava meio preguiçoso, né? Você vê, né cara? Ele quis dar uma relaxada nas pernas hoje Ah, hein? Não, inferno é pra todos, mano Bom, parabéns pelo carro, tá lindo, hein? É nóis Boa noite Valeu, tchau Tchau, tchau Mano, olha que carrozinho, diabo Eu ainda vou ter um GTI Não, na moral, mas eu lanço uma enquete Eu vou lançar Cala a boca Eu lanço uma enquete GTI ou TSI? Mas é um GTI TSI, ô burro Ô trouxa Eu tô falando Golf, GTI ou GTSI? Pronto Você não mais esquece GTI ou TSI? Porra, fala dele agora Agora eu... Fala dele Opa Eu vi foguinho, hein? Você viu? Eu vi foguinho Nossa, eu vou bater no bárbaro aí Pelina Turbo com teto solar, mano Não, mas sabe o que é pior? Esse cara aqui, ó É uma Paraty Falou que é uma Paraty, mano Pareça Paraty É uma Belina Eu sabia, Paraty com o nome de Belina Aí eu me demito, tchau Ó, faz a fiesta Mano, é um Corsa É um Corsa, não é? Nossa, velho Nossa Você é uma vergonha da profissão Nossa, velho Nossa Tchau Vem embora Não parece um cavalo que a gente chama? Ih Ihuuu A gente vai ser muito cancelado, velho Com certeza A gente sobe? Ah não, velho Não é nada Não é nada Nossa Nossa Opa Opa Que isso, velho Caraca Esse martinzinho tá bonito Ô, namoral Tira o meu nome da sua boca aí, pelo amor de Deus Tá estranho isso daí Você é muito famoso Tira o meu nome do Serasa É Hahaha Não Mito Mito Ai Opa Aí a Pornigarad aí com a sua BM É, eu ia falar isso agora Alívio de peso total, na verdade, né? O carro ali pesa, acho que o quê? 200 gramas Não é possível, velho Ah, não, velho Não tem porta-malas, não tem vinho traseiro O Santo Antônio tem só o Santo É mais leve que um saco de arroz Nem tem Santo Ali é só o Antônio Porque tá tão leve Ah, não, vai Pelo amor de Deus Vai, né? Não, não, não Calma a boca, velho Aí é carro, hein? Aqui, ah Aí é uns 10 carros É, literalmente, né? S10 Desisto Parei O nível tá muito em cima Não é nem uma recidência É uma blazer O nível tá lá em cima, velho Eu não sei Opa Opa, tudo bem? Ó, cuidado, tá? Tem bastante óleo aqui Tá? Tem bastante óleo Tá escorregando um pouquinho Opa Que perigo Olha lá Opa Perigo Você viu, rapaz? Eu tentei ajudar o cara Pra não derrapar aqui no óleo Glota bem, graças a Deus Você viu? Levantou um pouco de fumaça Mas tá bem Galera, cuidado Aqui tem óleo, tá? Opa As leis Along Bertão downturn Opa Com É Ó Opa! 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 Ai sim! Por que será que eles não estão acelerando? Ah, entendi. Opa! Oh, louco. Deu um repuxervel. Opa! Opa! E aí, pegou o pódio hoje? Não, eu vi o da primeira vez, eu ainda nem andei. Ah, aí é foda. Cadê o... Sem pé? Ah, um foi caminhar e o outro tava cagando. Um foi caminhar? É. Aonde? Não sei, mano. Caralho. Ele não quis falar não, foi segredo. Beleza. Vamos dar a volta pra parar ali. Demorou. Cuidado com o óleo. Cuidado com o óleo. Opa! 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 Eu duvido o barbo acertar que carro é esse que tá no guinho. Não, calma aí, pera, deixa aparecer o carro. Fala pra gente, que BMW que é essa? Olha lá! Boa, gatão! Aê! Faz o pix. Au! Faz o pix. Falou, gatão! Falou! Vai só, vai pensando. Vai, pensa. Que bom que ele passou, né? O cara deu um up no carro. É que você não ouviu a minha. Que bom que ele passou. Nossa, velho. Nossa, nossa. Ô, na boa. Não, não, não. Não, sério. Ó, a gente não vai ter inscritos nesse canal. Alô, velho. Alô, louco. Alô, louco. Alô, louco. Opa. Opa. Vamos lá. A Marina Renault Marina Renault Tchau, tchau Tem que ter fé pra ter um carro desse, não tem não? Nossa, mas aquela é pouco Vai, foi boa Supera a dos barbos Vai na fé Tudo certo pra dar errado, olha o que aparece Tem que ter a cota, né? Não Persegue, não é possível É, tem que ter a cota de carro feio Carro ruim E eles se juntam tudo num só, Renegade Riffel esse carro, riffel Já morreu o último rolê com a gente Esse cara de baixo astral Ah não, né? Ah, pegou a referência Meu Deus Tá com seu lucinho, hein? Que merda, pessoal Tem que dar o susto nele Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau